Os discípulos estão no mesmo mar, onde tem barquinhos ao redor, mas quando o temporal vem, os barquinhos que estão ao redor não sentem a tempestade que o barco dos discípulos estão sentindo. Está no texto. Os discípulos estão no mesmo mar, onde tem barquinhos ao redor, mas quando os barquinhos não sentem a tempestade que o barco dos discípulos estão sentindo. Porque logo eu que tenho Jesus no meu barco, as tempestades são maiores. Por que que logo eu que tenho Jesus, passo por ventos maiores? Enquanto os barquinhos que estão ao meu redor, que não servem a Deus, que não tem Jesus no barco, não sentem o mesmo vento que o seu barco está sentindo. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado a Jesus. Você trabalha com o vento de fulano, mas quando o vento sopra, o feiticeiro não sente a mesma tempestade que você está sentindo. Você é o único crente dentro da família, mas quando as ondas começam a entrar no barco, os ímpios não sentem o temporal que o seu barco está sentindo. Talvez você já tenha perguntado a Deus, por que que desde o momento que eu levei Jesus para o meu barco, a tempestade aumentou? Por que que quando eu aceitei a Jesus, a porta ficou estreita? Por que que quando eu busquei ao Senhor, os ventos sopraram com mais intensidade? E a resposta que o céu tem para você é, eu escolhi o seu barco, para ser marcado por uma grande experiência. Eu vou repetir essa resposta, eu escolhi o seu barco, para ser marcado por uma grande experiência. Eu vou repetir para alguém que está debaixo de temporal, eu escolhi o seu barco, para ser marcado por uma grande experiência. Por que que na minha vida a tempestade é maior? Porque Jesus escolheu o meu barco, para ser marcado por uma grande experiência. Eles não sentem o vento que você sente, eles não sentem a tempestade que você sente, eles não passam pela mesma crise que você passa. Agora a boa notícia que eu tenho para te dar é, eles não vão viver o milagre que você vai viver. Eles não vão ver as águas sendo acalmadas como você vai ver. Eles não vão experimentar o poder que você vai experimentar. É bem verdade que eles não sentem o vento que você sente, não sentem a luta que você sente, não choram como você chora, não sofrem como você sofre, mas eles não vão ver Jesus sobre o teu barco acalmando o vento, acalmando o tempestade no meio dessas águas. Amém!